Tá gravando? Tudo bem? Vamos às notícias do dia, da noite, sei lá, da tarde Estamos aqui no Nine, o site é Nine Gag Nine Gag, aqui ó, não dá pra ver, mas demorou Um cara de bicicleta, o que nós temos aqui? Ah, a terrible fire is destroying Notre Dame de Paris Uma notícia ruim para o mundo Destruíram a torre do Corconda Pelo que eu tô vendo é isso Destruíram, peraí que o som tá alto Aê, baixo o som, gostoso Estamos escutando a trilha sonora de Castlevania Symphony of the Night Gostou do inglês? Dá uma abaixadinha Nossa, a música dá medo, peraí Muda a outra aqui Bonita, é bonita Dá pra fazer amor com essa música aí Vamos lá, as notícias Destruição, não gosto Porvorando É, o bagulho ficou doido, hein? Olha lá Mundial, my heart with Paris Tradução Meu coração está com Paris Hum, curtiu, né? Muito gostou, né? Olha lá, fogo Destruíram a casa do Corconda Notre Dame Tristeza total Quem é o Corconda de Notre Dame? É aquele cara lá Rapaz, violência, hein? Vamos aqui, uma leitura Um note front and wanna crew Sad times Tradução, não sei Não dá Ave Maria Aqui, ó Ave Maria O bagulho tá louco, hein? Isso aqui Não interessa Isso aqui também não Destruição, não Não quero Isso aí, o que que é isso aí? O bruxo É o jogo do videogame Aqui tem uma moleca Bonita ela Isso aí De doble standard Porra, também peguei Não dá nem pra traduzir essa bexiga French people Longhant 9-11 Jokes Entendeu? French people As de Notre Dame Memes Sprud Clique Tente Tente Firo É isso aí, moleque Demorou Não, não Não quero mais isso aí O que que é isso aí? Moleque desenhando Tá, demorou Não quero Isso aí Rapaz Meu céu Olha Acho que a mulher Ali era um Não era nem um Um ovo De uma galinha Deve ser um ovo De um sapo Olha lá Fica a peste, hein, rapaz Misericórdia Olha Ele dá um pulo Que o cara larga O negócio Olha Viz Maria Rapaz Isso aí não é um ovo De uma galinha É um ovo De uma perereca Vai lá Vamos descer Ai, que cuti-cuti Cachorro bonito Preto Um doguinho Vamos ler aqui em inglês This is the e-blash You are looking for Se ligou no inglês De moleque Aqui, ó Não, não quero Esse negócio não é legal Tristeza Destruições Aqui, o cara lá O menino Que fez o filme Do Tropa de Elite Vamos ler Porra, amado Já dá pra mim ser um professor O que é que é isso aí? Não, não quer saber Não O que é que é isso aqui? Vi o full post Porra, vai abrir outra coisa, mano Ah, garotinha Você tá com cara de malada, né menina? Ficar sorrindo das coisas Dessa desgrama, né? É, isso aí que é o corcunda É isso aí, ó Vamos dar um zoom Aqui, ó Isso aí o corcundinha De nota de drama Vai acontecer só desgrama, né? Desgraça Aqui, ó Vamos ver Rapaz Tá virado no 70 trabalhando, hein? Olha Ele puxa o ferro Vai e gira Ih, rapaz do céu, hein? Olha lá a habilidade Tá vendo aí, ó E dá o chute ainda no ferro, ó Demorou O que é isso aí? Uma moça fofa Fofinha O que é isso aí? Tem um monte Of Water Produced Bi Distropical Estame em Vietnã É assim que se fala em inglês Vamos traduzir, ó Aqui, ó Vendo aqui o moça, ó A montanha com guaraná e refrigerante Pipoca Para ver uns filmes no cinema Entendeu? A tradução é essa aí, ó E pronto Ponto final Assassins Crude Unit Virtual Recreação Of Notre Dame Não, demorou Quero saber Isso aí Rapaz do céu, hein? Misericórdia Isso aí é inteligente, cara Olha lá Ele tá ali com o bagulho Ele girando na serra E já vai E bota ali Eu fazia o quê? Eu botava uma Uma garrafa de velho barreiro Né? Já com a tampinha Já sempre aberta Eu botava a língua ali Ele mandava uma golada pra mim Ficar nervoso Gostei do careca Olha Comendo Oreo, né, safado? Hum Isso aí Quem é o quê? Um gato Aqui, um inglês Um inglês Vamos ver aqui, ó Está aprimorando, ó Tincletinclete Porra, mano Traduzindo Traduzindo Aqui, vamos Ó Feliz Natal de Engobel Viu lá a tradução? O moleque é piranha, rapaz Vamos ver aqui, ó Esse aqui É um Goma Fitronus Nunca vi esse seriado Não sei se eu assisto Eu só gosto de Talk Dead De zumbi e lapada Entendeu? Que isso aqui, ó Pai, você tá forte Puxando o ônibus, hein Meu pai amado Ué Filho da peste Você tá puxando Empurrando Sei que porra é essa aí Vamos aqui em inglês, ó Duda e Tris To Stop Bus Drive From Dong His Walker Porra Tamo sentindo Em Hollywood Tradução, tradução Aqui, ó O Duda tenta parar A pizza Enquanto o motoboy Se atrasa na entrega Porra Viu lá Você levante Você não foi atropelado não, rapaz Você tá de Tá de Chico Você aqui na rua Você manda o cachorro lhe morder Porra, é essa aí Vamos lá Pra o próximo Miss Crufe É que porra é isso aí, mano Porra, paisagem bonita, hein Olha aí, ó Caramba Tudo roxo Parecendo minhas cuecas Isso aí Fazendo vídeo Arrombado Ah, pra merda Vai, rapaz Não, isso aí não Jogo Fel De Chama Esse é aquele jogo lá Do cão Isso aí, ó Darker Souls Não consigo jogar Essa bexiga de jogo aí Não consigo Blade Muito bom esse filme Eu namoraria com ele Um rapaz Bisbelto E mata os demônios Os vampiros Bonito ele Dente branco Rapaz Um donzelo Vamos ao inglês aqui, ó Please don't forget The Marvel Move That started To all Porra Gostou da voz de veludo? Ah Tradução Por favor Conserte o pneu Da minha bicicleta Que ele furou Isso aí A tradução é isso aí Ponto final Aqui, ó O cara tá com a régua ali Dando uma slingada Porra Meio grave, hein Da hora, mano Bravo Ah, entendi Entendi Ali no sol Ele faz o jigue-jigue Olha lá Tá vendo? Aqui, ó Ele faz o big-big, né No sol Tá vendo aqui? Olha lá Pã De novo Pum Tradução Aqui, ó Aqui, ó Foca no Aqui, ó Vamos lá Holictican Café A câmera Abilita Tu captura A imagem Traduzir? Aqui, ó Deixa eu ver como que é Deixa eu primeiro Tem que demorar um pouco, né Pra traduzir as coisas Aqui, ó Vamos ver aqui No meu cérebro Aqui, ó Vou comprar refrigerante Amanhã Com o dinheiro E também vai sobrar Eu comprar pastel Isso aí, ó Tradução Não sei que cara Esse é o cara aí, ó Aqui do lado Girando O pneu Não quero saber também Eu tenho um bagulho Desse aí, ó Fazer pão Fica bom pra caramba Ai, que cuti-cuti Cachorros Eu adoro cachorros Mas não consigo criar eles Eles cagam Porra da hora, né Mano, olha aí, ó Aí tu não sabe Se o cachorro Não sei se o cachorro Também é uma moça Se a cachorra tá brigando Ou tá querendo paz, né Você imagina Todo mundo querendo Morder a teta dela Da cadela, né Se for um almoço Acho que ela quer dormir, né Ou quer abrir o O Facebook E os pestinhos não deixam Alguma coisa é aí, ó Em inglês, vamos aqui A tradução Sou murcho e pupinês Quer que eu traduz? Aqui, ó Estou de férias E esses filhinhos meus Não me deixam viver Essa é a tradução Não é legal isso? O que é isso aqui? Remember? Endgame e Isov Não quero saber também Esse cara O que você vai fazer? Só arrombado Rapaz, misericórdia, hein Se gira Ele não cai um pingo no cliente Eu vou fazer isso aí Ave Maria Misericórdia, olha Amei Eita Rapaz Isso é o gato do Van Damme Olha lá Ligeiro Olha E agora O que é isso aí? Censura e deprivante Tanque Isabel Wow To shoot off All of your senses It's on the prof Vamos pular o vídeo Porque, ó Ó, pulou Tradução O sensor está batendo No meu bumbum E queimando tudo Pronto É isso aí O que é isso aí agora? Ali é o braço De um gato Rapaz Tá vendo lá o pelo aí Peludo aí Malandro Ele põe o braço ali Ele é mala, né E rouba o stick De frango Esse aí é dos meus Ligeiro O que é que é isso aí? O filme Olha Capitão Américo Isso é sim Tudo mentira Tudo mentira Não tem bloco Isso aí Exopou Pronto Estou caguetando tudo Estou nem aí Olha a corda lá Do fio lá Segurando ele Tá vendo? Se fosse verdade Ele estava Ele estava se estrupando Aí agora Tudo mentira Isso aí Tá vendo? Olha lá Ele só pula porque está amarrado Uma mochila nele Pronto Falei Pronto Porra Essa música aí é legal Trilha sonora Da novela É Essa novela aí Essa novela mesmo De novo Esse negócio aí Rapaz Olha aí Interessante Rapaz Uma roupa Parece eu quando acordo Todo peludo Olha Porra Da hora Não 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 quero saber Isso aí Não é interessante Também não é Balada Eu dei balada Cachorro babando O que é que traduz? Aqui Tisdog Was a Qued Vamos pausar o vídeo Pra acelerar Pausou Voltou Tradução O cachorro está Dentro do navio Sorriu Está alegre E ajudou os Trabalhadores Pronto Simples E o cara Ficou feliz Entendeu? Ah Eu gosto de vídeo De gatinhos Porra Malado Olha aí Manda Caralho Esse gato aí É feroz Pai Porra Queria um gato Descer na minha empresa Trabalhando pra mim Olha lá Ele vê que o outro Deve ser o filho dele Ou a namoradinha Né Quando o gato Quer namorar com alguém Ele fica assim Cheio de carinho Empurra a pica E depois vai embora Safado Igual o homem O homem é cabuloso Né Ele paquera a mulher Nos lugares Aí Passa a vara E deixa a gatinha Parada no canto E vai atrás de outra O homem Todo homem arrombado Todo mundo Todos os homens Não, não Tem uns homens aí Que é legal Amoroso Pulou Que isso aí Gote talent Não quero saber de talento Tô com raiva Caramba Olha que interessante É tipo Ele pega um camundong E bota com ele Pra ficar girando Né Olha lá Maneiro E com os filhinhos dele Lá Aquele lá O ratatulha Aqui Esse aí Tudo já estudou comigo Na escola Esses moleque aí Todinhos eles E aquele pai dele Também é safado Olha Bagunçando Com o raiva Com o camundongo Não gosto dele Entendeu Não trate assim Os camundongo Arrombado Porra mano Isso que me revolta Na vida Tá vendo aí Olha lá Fazendo de gato e sapato Porra meu Um safado O ratatulha Por isso que você Tá gordo aí Com sua barriga aí Eu vou marcar sua cara Eu vou lhe pegar Na hora da saída Rapaz Você vai ver Você vai ver só Não Não interessa Isso daí Bicicleta Não quer Passou por cima Pô mulher Mulher Você é burra Mulher Por que você não Passou por baixo Olha Siga lá O passo do rapaz Olha lá Surrupeou a bicicleta Por baixo E pronto Papo final Agora Aqui Peço que você